Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Silver Mais, eu sou o Sage Speed Builders E eu sou a gente, estamos aqui junto com a minha mãe Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, hoje a gente jogou aqui um Speed Builders Que é como se fosse um Build Battle, só que Sob pressão, de memória Sim, de memória, gente Será que a gente foi bem? Será? Então, bora pro vídeo Vai Pessoal, a mãe tá de frente comigo, hein, mãe? Oi Tudo bem? Ai, gente, eu fico nervosa Ai, meu Deus, o que é isso? Que tramboio É uma maçã com um rabinho Uma verruga Sei lá, várias verrugas Ah, já não lembro os lugares, já Mãe, é uma maçãzona Assim, no meio Ela era quanto por quanto, essa maçã? Era... Você lembra? Sim, 3 por 3 Ah, tá, então tô fazendo Pelo menos, gente, ó Tô colocando a maçã certa Pelo menos Aí tinha alguma coisa Esse badge Aonde que era? No meio Dois no meio E dois atrás Isso, aí O botão era onde? É, na areia da frente Daí você coloca dois botões Aê, mãe! Ai, eu consegui Com a ajuda da Júlia, né, gente? Porque eu não me travo Ó, pessoal O da mãe Tá igualzinho o meu Ai, que legal Todo mundo conseguiu? Não Ah, não Ok, não Tá Aqui são dois Dois Ah, esse aqui tá tranquilo Hã? O que é? Meu Deus Tá tranquilo o que, Júlia? Tá tranquilo não Tá tranquilo não? Tá Aonde que era o outro negócio, gente? Era a... Nossa, já lembro Será que era aqui? Era aqui? Perfeito! O roxo? O roxo era onde? Deixa eu copiar da Júlia Lá do outro lado Mãe, é um bloco pra... Isso? Só que daí, isso Vai, coloca aí E aqui? Não! Não, não, não Faz um quadradinho Isso, e o verde? O verde é encostado no amarelo Assim? Não Pro outro lado Ai, gente É um homem que vai morrer Eu fiz errado, eu fiz errado, eu fiz errado Fez Não, eu fiz errado Ah, não Eu caí Nossa, fui jogada na água, gente Eu não gosto quando isso acontece Eu também fui jogada Mãe, somos duas Nossa, eu tirei 45% Gente Vai ser eu Não foi eu Uuuuh Zete, a mãe tá com sorte, hein Tá, time lock Esse é fácil, mãe Eu não vi o que tem dentro É só você pular Ah, gente, não Ai, eu fiz errado aqui já Peraí Aqui, aqui, aqui Um, dois, três, aí era um, dois, três, quatro Três Aqui no meio Um, dois, três Um, dois, três, quatro Opa Gente, tem Aqui, era aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Assim, ó Assim, ó Aí, perfect Gente, eu não lembro o que tinha dentro Obsidian no canto Mas no lado direito Quatro Pra cima, né Aí o amarelinho no meio Aí você completa de azul do lado Vidro Em cima daí Só Nossa, amarelo no meio E azul Não foi Agora vai ser eu, gente Sério Sem brincadeira Não, mas alguém fez um negócio quadrado ali Acho que não vai ser eu, gente Sério Ai Ai, você tá com muita sorte Gente, a sorte está do meu lado hoje Sério Tá sendo por pouco Nossa, agora não vai dar certo Ah, não Vai dar sim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete São sete, pessoal Tranquilo Nossa Ai, ai, ai Ai, era um aqui no meio Era, né Gente, eu não lembro onde ficava os negócios amarelos Agora vai ser eu Porque eu não lembrava onde ficava os negócios amarelos Pessoal, eu acho que não era assim, né Eu acho que tinha mais um, ó Ó, vamos fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete São sete, então Eu só tô subindo a parede de azul Depois eu tiro as coisas do lugar E coloco o amarelo Porque eu não sei Assim, beleza Aí Pula Acho que era assim, né Não Eu não sei Eu não Acabou Nossa Ó, quem será que vai se eliminar? Eu que tô com o paredão azul Ou o garoto ali que construiu o outro paredão Ah, não fui eu É, porque pelo menos você fez o paredão, né mãe Gente, sensacional Eu tô com... Tá Que que é isso? Uma calça Isso é o Kelvin, tá escrito ali Isso é Kelvin Vamos lá Oi Aqui é a calça, gente Não pode errar Ai, onde que era? Era aqui? Nossa Esse é fácil Esse é fácil E eu não sei se eu posicionei no lugar certo Aqui E aqui Cabeça dele, um, dois, três Aqui não Aqui a gente coloca a boca, né Tem um, dois, três Tem o braço, o braço O braço era onde, gente? Já esqueci O braço era no braço O braço era no braço Ah, eu tô com o de memória Ah, eu tô com o de memória Perfect Uh Era o bracinho aqui, assim? Não, mãe Você tá fazendo os seus bonecos do build Não é assim Ah, tá errado Eu fui jogada pro braço Agora vai ser eu, gente Sério Acho que vai Agora, né, sorte demais Não, até que esse aqui tá ruim Aê Pronto, fui eu Não, mãe, porque o do lado meu Não fez praticamente nada Ah, nossa, gente A sorte tá muito do meu lado hoje Tá, a vaca aqui, aqui e aqui Galinhas, galinhas, galinhas Aí, pera Aqui A vaca mais um Aqui, a vaca mais um Aqui, a galinha e o cercadinho Aqui Tá Aí, aqui Um, dois, três Aqui Um, dois, três Aqui Um, dois, três Isso aqui é o quê? A vaca A vaca Galinha Perfect Era a vaca aqui E aqui Mãe, coloca a cerquinha Já coloca a cerquinha Tô colocando, tô colocando, tô colocando Tô colocando Aí você coloca a galinha Atrás da vaca Que tá na frente da outra Vai, mãe Aonde que vai a outra cerca? Aqui Aqui, aqui Na frente, na frente Vai ser você, mãe Vai ser você Não, eu tirei perfect, Ju Ah, você tirou perfect Ah, tá Gente, eu não acredito que eu tirei perfect Sério Gente Quatro Ai, tá, 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 tá Vai, Cris Concentração, minha filha Concentração Porque você tá muito atrapalhada Como sempre, né A pessoa é muito atrapalhada E aí, Ju Olha, mãe Eu não sei mais como desenhar Ai, mas onde que vai esse cacto? Era aqui atrás? Ou era aqui na frente? Gente, esqueci Onde que vai o cacto? Nossa Tem água errada Aqui, 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 aqui E daí aqui também Aqui, aqui, aqui Ah, sobrou Onde que vai? Onde que eu coloco? Aqui Aqui Não, 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 não 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 Não, eu fui jogada pra baixo de novo Agora vai, gente Sério Ou vai ser eu Ou vai ser você 70% eu tirei Você Eu não vi Foi eu agora Tirei mais que você, mãe Desculpa Ai, gente Nossa Mas, ó A mãe foi vitoriosa Gente, eu consegui chegar aqui na sorte Porque o pessoal não conseguiu Vamos torcer pra Ju agora, galera 1, 2, 3, 4, 5 5, beleza São 5 Então tá tranquilo Tá seguro Não tá seguro, né? Porque o menino ali Ele constrói bem rápido Nossa, ele é muito rápido, gente Ele faz perfect em tudo Vai, Julinha Vai, Julinha 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Aqui 2, 3, 4, 5 Vai, Julinha Pera, mãe Uhum Yes Perfect Mãe, acaba o tempo Acaba o tempo Acaba o tempo Acaba, acaba, acaba Acaba Acabou, acabou, acabou Uhum Vou ver, vou ver, vou ver, gente Vou ver Ai, ai Bye, bye Tchau Tchau Tchau, T Tchau, T T-men T-men Yes Julinha Janinha Eu fiquei em terceiro Yes Pessoal, mãe tá ali, ó Oi Olha eu aqui, gente Tá, beleza Então é uma sala de jantar, gente Uma sala muito bonita De jantar Então vamos comer Vamos começar Era aqui 1, 2, 3 E aqui Ai, tã, tã Aqui, aqui Aqui Tan, tan, tan Ai, aqui A placa de pressão Eu coloco Os blocos Devagar Aí não dá tempo Pera, 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 pera Agora vai o carpetinho Aqui Era isso? Ai Pera Ai, pessoal Eu não consigo colocar Ali Ai, ali Corre, corre, corre Opá Aqui. Ah, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Perfect! Eu quase consegui. Quase, gente. Eu fiz perfect. 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 Eu fiz 81%. Você não vai ser eliminada, porque você colocou pelo menos os negocinhos aqui, ó. Os paletinhos que seguram a Glorstone. Quase, quase consegui. Ai, 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 gente. Por que tem que ser um desenho assim difícil? Não, parece ser fácil isso. Parece. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, aqui, gente. Calma. Aqui no meio. Aqui no meio. Sim. Daí era aqui. Aqui. E aqui. Sim. Sim, assim, assim. Terminei! Sim, assim? Assim, 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 e assim, assim, e assim. Yes, eu não acredito. Eu fiz perfect, Ju. Você conseguiu? Consegui. Yes. Aê. Nossa, o menino tá construindo ali um... Ah, claro que eu caí no chão, né? Ó, pessoal, às vezes dá um bug ali aqui, que a gente cai assim na água. Mas a gente não vai ser eliminado, porque a gente fez 100%. A gente... foi muito boas. E aí, guardia? Nossa, gente, eu não acredito que eu consegui fazer 100%, sério. Tô surpresa. Casa da bruxa, um, dois. Deixa eu analisar isso aqui pra... Tá, beleza. Eu vou começar primeiro com a gente... Aqui, ó. Tá. Aí, um, dois, três, aqui. Um, dois, três, aqui. Um, dois, três, aqui. Aí a gente já coloca aqui, caldeirão aqui, tá. Isso, a bruxa aqui, ó. Aí, era dois aqui, dois... Pessoal, eu tô muito... Gente, olha, olha, olha o quanto... Tudo que a Julia tá falando, gente. Dois aqui, ali, ali, lá, não sei aonde. Ai! Sim. Tá. É... Era assim, será? Tensa, bruxa! Gente, eu já esqueci, mas tudo bem. Tô tentando, tô dando o meu melhor. Não, faltou, faltou coisa. Fiz errado. Fiz errado, certeza. Ah, você fez quatro, né, mãe? Não, gente. Mãe, você fez quatro. 13%, gente! Vai ser eu. Não, alguém foi pior! Foram, mãe. Tá de brincadeira. Acredite, se quiser. Nossa. Tá, pessoal, isso aqui eu tenho uma técnica. Assim, ó. Aí aqui a gente... Você tem uma técnica? Eu tenho. Como? Tanto que eu já terminei. Sério, Ju? Aham. É fácil. Não, eu não consigo. Faz embaixo do bloquinho de obsidiana que você colocou, e você vai... Faz uma escadinha, assim, ó. Tá, fiz uma escadinha, e daí? Aí você coloca aí do lado. Coloca do lado da obsidiana. Da outra. Isso, coloca aí. Essa aqui? Aí quebra lá de baixo. Coloca em cima daquela. Vai, quer? Coloca em cima. Pula. Não! Não! Não, 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 não! Uh, gente, parecia ser tão fácil! Todo mundo conseguiu, menos eu! Oh, dó! Ah, não! Tudo bem, gente! Faz dinheiro da mãe! Bye, bye, Chris! Tudo bem? Vamos ver... Nossa! Nossa, o que que é isso? Cadê a Ju, gente? Deixa eu ver ela. É uma fortaleza. Beleza, é uma fortaleza. Nossa, é grande isso, hein? Vai, Julinha! Vai, Julinha! Vai, vai, vai! Construindo, construindo. Com o bloquinho, com o bloquinho. Com o bloquinho. Construindo. Vai, vai. Pera, vai, 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 vai! Vai, que tem tempo ainda, tem tempo. Teoricamente. Não tem. Ai, acabou meus blocos. Não, mas acho que aí no meio não tinha, era só a lateral, Ju, e o bicho no meio. Vai, Ju, vai, Ju, vai, Ju, vai, Ju, bota o bicho, bota o bicho, bota o bicho. Eu não trabalho sobre pressão. Faltou a cerquinha. Ah, só a cerca, pelo menos eu coloquei a coisa. Ah, não, mas não vai ser você, não vai ser você. Não, não, teve gente que só fez uma caixa. É. Esse aqui fez errado. Aham. Nossa. Tá, né, pessoal? Assim. Três, quatro, três, dois, cinco. Nossa, gente. Eu não vou ficar falando pra não atrapalhar. Porque, senão, confunde, né? Aham. Três, três. Legal que a mãe fala. Ai, eu não vou falar. Eu não vou falar, daí fica gralhando, né? Dois, três. Gente, eu sou assim, fazer o quê? Esse era mais alto. Esse do meio. Pronto. Isso. Nossa, gente, se fosse eu, eu não ia conseguir fazer, não. É uma escadinha. Eu não consigo explorar a sequência. É uma escadinha, ó. Ah, sim. Só que a Julia caiu na escada. Ah, e o menino ali não conseguiu. Vai ser ele que vai fazer. Ó, ó, pessoal, eu sou a guardia. Não, eu vou sair dentro dela, porque ela tá meio loucona. Ah, bye bye. Quem que foi? A Lucy? Acho que foi a Lucy. Lucky. Agora vocês duas. Batalha de girls. Um, dois, três, quatro. Mãe, eu não vou conseguir fazer isso aqui, não. Vai, 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 que você consegue sim. Ah. Uhul. Ah, mãe. Uhul. Eu sou mais positivo, gente. Todo mundo mandando energia pra Ju conseguir fazer o peixinho. Peixinho? Ele é complicado, gente. Eu não falo nada, porque eu, olha, não consigo fazer essas coisas. Ai, pessoal, era assim? Eu não sei. Eu acho que não era assim, não, mas tudo bem. Continua aí pra ver. Continuí a nadar. Continuí a nadar. Nada, nada, para achar a solução. Ixi, o teu e o dela estão diferentes, mas o teu está mais parecido. Olha! Eu acho que você ganhou, Ju. Será? Eu acho. Aê! Uhul! Yeah! Yeah! Jú, linha! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal e deixe seu like, leite seu like, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!